E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech Provavelmente você venha lá do vídeo onde eu falei sobre o monitor ultrawide da LG de 25 polegadas O meu que deu defeito depois de 1 ano e 6 meses, infelizmente Mas, como no mercado o melhor custo-benefício que eu pude observar Foi essa atualização daquele meu modelo lá que deu defeito Que é no caso o 25M85 com final G Então eu resolvi dar mais uma chance LG e comprar esse monitor aqui Porque eu vou ratificar o que eu já falei no vídeo passado Ele tem uma qualidade muito boa, as cores dele são muito bem reproduzidas e fiéis Então por isso que eu resolvi comprar outro Na minha opinião ele é o melhor custo-benefício do mercado ainda Dei uma olhada naquele curvo da Samsung Fiquei meio balançado, se eu pegava o da Samsung eu só pegava esse daqui Mas depois de muito pensar, né? E também tinha vantagem desse daqui estar disponível na magala da minha cidade Então eu poderia pegar ele mais rápido Porque eu não uso só para o canal, eu uso para o meu trabalho pessoal também Resolvi pegar esse daqui, hoje a gente vai ter o unboxing E eu vou falar para vocês se tem alguma diferença entre ele e o antigo Fora essa taxa de atualização de 75 Hz Então bora lá, puro unboxing que a faquinha de mesa aqui já está pronta Sapeca a vinheta Bem galera, nem sei se vai dar para comportar, enquadrar na câmera Mas eu vou tentar aqui o máximo que eu puder Então a gente tem a fonte dele, tá certo? 19 volts Como você pode conferir aqui Aqui você tem o suporte, né? Para apoiar Você tem aqui também, ó, aquela tampa e os parafusos Aqui é muito fácil de montar E claro, vem o cabo HDMI, ó, para você não se preocupar em comprar um Porém, eu já tenho um, então ficou com dois aqui, já ficou com cabo HDMI demais E aqui tem a base dele, ó, onde a gente vai encaixar e colocar o monitor Para montar, galera, é muito fácil, eu vou fazer mostrando aí para vocês Bem galera, já tirei aqui da caixa, ó E como vocês podem ver, o ano em que ele foi produzido Esse daqui é novinho, tá cheirando a leite Foi em julho de 2021, beleza? Como vocês podem ver também, a tensão dele é 19 volts E ele termina com o G Com relação às entradas, galera, nada muda Tudo igual Você tem duas entradas HDMI A entrada para a fonte de alimentação E a entrada para a fonte de ouvido Esse monitor aqui, ele não tem saída de som externo Então você vai ter que colocar um fone de ouvido Ou então um alto-falante externo com o cabo auxiliar Galera, eu vou colocar alguns takes dos dois monitores Esse daqui que é a atualização e aquele outro modelo sem o G no final E vocês vão ver que eles são exatamente iguais É o mesmo modelo, apenas com a taxa de atualização de 75 Hz e diferença E vocês vão ver que eles são exatamente iguais Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal Como vocês puderam ver nos takes, o monitor está devidamente montado Espero demais, dona LG, que eu não me decepcione mais com esse monitor Espero que ele dure no mínimo 5 anos, porque 1 ano e 6 meses é pouco tempo Com relação a taxa de atualização de 75 Hz, sinceramente, esses 15 Hz não estão fazendo diferença Eu não consegui observar, eu vou jogar, vou editar vídeo Vou ficar prestando bastante atenção para ver se eu consigo observar essa diferença Porque logo de primeira, assim, cara, mexendo ali um pouquinho nele, eu não consegui observar essa diferença não Mas a gente vai trazer análise completa e eu falo para vocês Se você tiver alguma dúvida que possa montar essa análise, deixa aqui no campo de comentários que eu quero saber Me segue no Instagram, arroba Vilatec, novidades, canal Primeira Mão, você encontra lá Para economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons, desconto e ofertas diárias Se você não sabe qual o vídeo que eu estou falando, é justamente esse aqui Onde o meu monitor antigo também da LG, a versão antiga desse daqui Deu defeito depois de 1 ano e 6 meses Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Falou!